Muito bom dia rapaziada do YouTube, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês para abordarmos novamente o assunto escala judia espanhola essa é mais uma tutorial da escala judia espanhola, que é uma escala exótica usada na guitarra flamenca tradicional, entendeu? Para quem não conhece, a escala judia espanhola é como se fosse a escala cigana é mais ou menos uma escala cigana espanhola, cigana flamenca nada mais é do que uma alteração do modo grego original, entendeu? Tanto a escala cigana quanto a escala judia espanhola são alterações dos modos gregos, entendeu? alteram algumas notas na escala e fazem-se as escalas judia espanhola e a escala cigana então vamos estudar hoje a escala judia espanhola usada para a guitarra flamenco tradicional temos que lembrar, não é usada para o flamenco moderno, caiu em desuso mas para a guitarra flamenco tradicional ainda é muito utilizada no tom de si maior, vamos abordar então essa escala em si maior no âmbito de duas oitavas ela vai ficar assim em notas musicais para os senhores como seria lido numa partitura musical o primeiro grau si, o segundo grau é o dó o terceiro grau é o ré sustenido quarto grau mi o quinto grau fá sustenido sexto grau sol sétimo grau lá oitavo grau si extrapolamos o âmbito da primeira oitava vamos à segunda oitava agora o primeiro grau da segunda oitava é o si o segundo grau é o dó o terceiro o ré sustenido o quarto o mi o quinto o fá sustenido o sexto o sol o sétimo grau é o lá o oitavo grau é o si então a confecção dessa escala judia espanhola vai ficar assim vocês podem notar que ela tem uma sonoridade bem espanhola bem oriental de música cigana música árabe e é essa sonoridade muito aplicada na guitarra flamenco tradicional na espanha então deixa eu postar aí os telefones de contato para os senhores para quem quiser se aperfeiçoar nas técnicas da guitarra, do violão, do contrabaixo, do cavaco, do banjo, do bandolim e do cavaco bandolim também na teoria musical e no aprendizado da partitura musical vocês podem contratar o professor Rodrigo em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro para aulas particulares pelos telefones celular o meu celular 8650009-82 os convencionais 3734-6520 ou o 318619-29 eu vou repetir novamente o meu celular é o 865009-82 meus convencionais são o 3734-6520 ou o 318619-29 novamente repetindo celular 865009-82 convencionais 3734-6520 ou o 318619-29 obrigadão pela participação até a nossa próxima tutorial da escala de guia espanhola